Sr. Presidente, vereador Moisés Rossi, no momento, colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, público que nos acompanha na nossa galeria, amigos e amigas que me veem pela TV Prevê, TV Câmara, muito boa tarde. Primeiro, agradeço a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que me deu. Sr. Presidente, essa semana que passou, nós estivemos nessa casa recebendo o Sr. Prefeito Municipal, e o Sr. Secretário dos Negócios Jurídicos, Dr. Maurício Porto, onde pudemos questionar, ouvir algumas respostas, enfim, sobre a situação do caso Lacom, como ficou conhecido, essa situação dos serviços feitos por esta empresa, a partir dos registros de preços, e eu quero deixar aqui muito claro algumas considerações. Primeiro que eu acredito que seja muito perigoso e, numa situação que beira a irresponsabilidade, algumas obras que foram realizadas por esta modalidade, serem obras de grandes serviços e não pequenos serviços. São praticamente, foram praticamente reformas inteiras, feitas por esta empresa, que nos chamou a atenção pela modalidade. Não foi feita nenhuma licitação, nenhum projeto para que esta empresa, para que essa reforma pudesse ser feita. Então, isto acaba sendo um tanto perigoso, no meu modo de avaliar. Uma outra questão, e talvez a mais importante, que me chamou a atenção, na vinda do Prefeito Rodrigo aqui, na qual eu quero cumprimentar, pela sua maneira de posicionar, é os seus secretários. Nós tivemos várias distorções de pronunciamentos nessas últimas semanas, fatos estes que fizeram com que a comissão chamasse a atenção para este caso. Nós tivemos um secretário de administração dizendo-lhe que nada sabia de que a responsabilidade dele iria até aquele ponto, de que a prorrogação do contrato nada teria a ver com a sua secretaria. E quando, da vinda da secretária de Educação, professora Vera, nos foi mostrado que a prorrogação deste contrato partiu sim da secretaria de administração. Esta é uma situação que me chama a atenção. O despreparo, ou pelo menos a maneira despreparada com que nos foi trazido esta informação pelo senhor secretário Richard Vendramini, que causou toda esta situação. A outra situação, o secretário dos Negócios Jurídicos, doutor Maurício Porto, que há dias atrás disse, pelo menos no entendimento deste vereador e dos outros que acompanharam as oitivas, que esta prorrogação deste contrato no mínimo era preocupante. E quando foi questionado aqui, disse que há entendimentos jurídicos, disse sim ser possível. Então, eu acredito esta vinda do prefeito, esta situação que foi toda causada nessas últimas semanas pelos pronunciamentos e o despreparo principalmente do secretário de administração, do secretário de negócios jurídicos. quando disseram não saber de nada, disseram que não poderia ter sido feito este contrato, a prorrogação deste contrato da maneira como foi feita. Eu acredito que o prefeito deva sim tomar as devidas providências, fazer este levantamento, essa sindicância, no que diz respeito a não mais gestão deste contrato pertencer também à secretária de educação, quando foi solicitado, se foi solicitado e o porquê disto ter acontecido. a questão das grandes reformas terem sido realizadas com este contrato me chama muito a atenção também. Acredito que não deveria ter sido a modalidade escolhida para ter sido feita estas reformas. E, para finalizar, senhor presidente, quero dizer que na Câmara, pelo menos na Câmara, não há nenhum Pinóquio, que as coisas, elas têm sim que ser esmiuçadas da maneira mais séria, comprometida e responsável possível. Aqueles que participaram das reuniões das comissões ficaram extremamente preocupados com o que viram e ouviram, assim como a imprensa que participou também destas reuniões. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que colocamos na tentativa de tentar agradar à aqueles que estão no poder. A realidade é uma só. Se teve ou se não teve má-fé, se há um erro ou se não houve um erro, isto tem que ser discutido. Mas que a Câmara Municipal está cumprindo o seu papel com extrema responsabilidade, baseado naquilo que nós ouvimos numa simples conversa das comissões para tratar de um projeto de aditivos, isso a Câmara está fazendo e irá continuar a fazer. Senhor presidente, outros assuntos que eu queria discutir, quero trazer à tona a população. A Secretaria de Obras está já na parte quase que final da execução das obras ali na Vila Limpônica, no prolongamento do Hospital São Benedito também, toda a Vila Limpônica, toda aquela região está sendo contemplada com a pavimentação pela empresa Forte Pave. Nós acreditamos que nos próximos dias estará concluída essa importante obra para aquela região, que há mais de 40 anos clamava por esta melhoria, esta benfeitoria no bairro. Nós também estamos ali com a unidade de saúde do Jardim Jussara, próximo, perto de ser entregue à população, uma unidade de saúde da família que irá ajudar muito a população daquela região. Nós esperamos que o senhor secretário de saúde possa aí estar acelerando e fazendo a entrega dessa obra, pondo esta unidade de saúde para funcionar, porque os moradores estão ansiosos para que isso aconteça. Do mais, senhor presidente, eu quero agradecer pelo tempo e a oportunidade que Deus me deu. Muito obrigado. Obrigado.